Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé O que você faria ou pagaria pra ver Se pudesse escolher entre o bem e o mal Ser ou não ser Oi meninas, tutupom? Tá começando agora mais um episódio Do Difícil de Focar, gente World Tour Rock in Rio E no tema de hoje, gente É reality show Porque eu vou ficar lá sete dias Trancada no Rock in Rio E eles vão estar me filmando o tempo inteiro Gente, o tempo todo eu vou no banheiro Vai estar me filmando Eu vou estar comendo, vai estar me filmando Também vai estar me filmando, gente Então eu chamei duas pessoas que entendem muito Do assunto, gente Pode entrar Gominho e Gleice E aí, mano? Oi, gente, tutupom? Como vocês estão? Dá um beijo aqui Ai, que bom que você veio Você que ganhou Você já perdeu, pode sentar Obrigada Eu perdi, foi o ó Senta aqui, tá pronta, minha princesa? Que lindo esse vestido do Out Da Dolce É da Out É esse vestido Lindo, né? Tem prestado, não é seu? Lindo, todo meu Relógio Cartier Cartier É emprestado? Não, mas eu também comprei Eu comprei Tá convidando comigo Essas grandes É, né? Você também tem de vermelho Mas você toma outro Mas você não é Gold Gold Você não é Dolce? Não tô vendo Dolce aí Não, claro que não Cartier? Não tô vendo Cartier É que ela é mais minimalista Sim E minha bota? Essa bota aqui Essa botinha Você acha que é do quê? Essa é tão triste Não dá tempo aqui Versace, Versace É não, amiga É? É Versace Então tá Cadê a Medusa? Medusa aqui, ó Medusa aqui Minha calça da Medusa Hoje Tô toda de marca hoje Me conta, gente Como é que é isso? Vocês dois passaram De um reality show, né? Como que é essa vivência agora Porque eu tô no rock in Rio Pra mim é um reality show Porque o reality show Vai tá com uma câmera aqui Do tempo inteiro Amor, é um surto Fazer rock in Rio Eu já fiz Pelo reality show É tipo assim É horrível, então É Beira Beira Abuso de trabalho Sim, mas o meu caso É reality show Eles vão tá assim Me filmando o tempo todo A minha vida inteira Porque eu sou uma das atuações Ah, você vai cantar? Vou cantar E vou fazer esse reality show ainda Lá eu vou ter É que porque vocês vão ver Esse cenário horrível, né? Tosco Que eles me colocaram no sótão Né? Do muito show Aqui praticamente Enfim Ninguém vem pra cá Porque logo atrás Tá o do Paulo Gustavo Da Tatá Ah, tá A Danita aqui do lado Né? Tô assim com a Anitta agora Você tava no programa dela Eu te vi lá Tava lá Me chamou ela Fizemos as pazes Enfim Que bom É importante Muito, muito importante Né? Então o muito show Me colocou aqui Né? Só porque eles viram Que eu agora tô assim com a Anitta Resolveram fazer programa Porque nem queria não, tá? Mas você insistiu? Não insisti Não insisti Você precisa também, né? Eu não queria não Me colocaram aqui Nesse lugar aqui Feio, todo velho Sabe? Pra me filmar E pra eu aprender também, gente É que lá no Rock in Rio Sabe? Você já foi ou é isso? Pra Rock in Rio? Não Nunca foi Você vai? O máximo foi o festival Somar Uma Não pode falar Tá? Não gosto Eu não gosto de falar Os outros festivais Tem que ser só do Rock in Rio Só do Rock in Rio Qual outro show que você foi? Somar Uma Não pode Vai perder dois dentes Eu tô falando Você não pode falar, Lênce Tá bom Ah, você pode falar do Rock in Rio? Eu tô falando do Rock in Rio Se você fala, ó Se você fala Lola Acabou com a tua vida Ah, viu? Lola pode Eles brigam Lola pode Sério, nunca fala Lola Que podre Eles são assim Não é, mas é Gipa Você sabe que é Gipa Fala em TV Fala em TV Não Se você fala em TV Pode com a tua família Pode com a tua família Porque eles não gostam Mas eles ficam com toda a vida Quando eu falo essas coisas Eu vou ficar quietinha aqui Tá gravando, tá? Tá Não, não Se você tiver também vai cortar Se alguém do Multishow Descobre que a gente gosta Essas coisas Ah, viu? Mas você é louca Nunca mais a gente precisa lá Nossa, acabou Gente, é nesse climinho Eu vou chamar o primeiro quadro, tá? Que é o De Frente com Blogueirinha Esse quadro, gente Eu me inspirei em alguém assim Tipo, eu Pra poder fazer perguntas Pros entrevistados, sabe? Eu elaborei essas perguntas, tá bom? De acordo com cada um de vocês Tá bom Tá? Você estudou a nossa vida? Estudei Tem que ter um estudo Tem que ter Já fez jornalismo? Eu não fiz A Grace fez, eu acho Você fez jornalismo? Não, não O que tu fez? Psicologia E BBB também, né? Que é uma das É uma faculdade, sabia? É uma faculdade É um cursinho É um curso Três meses é um curso É É um preparatório O preparatório Vai estudar? Intercâmbio Intercâmbio Pronto, ótimo Intercâmbio Bora Tá? Como foi a reação de vocês Quando receberam convite Pra participar do programa Do Reality? Eu não esperava, né? Então foi... Não acredito Você mandou só um vídeo Foi o quê? Olheiro Mandei vídeo Fiz inscrição Certinho Eles me chamaram Um belo dia Eu tava na conferência Você não é modelo Geralmente eu chamo modelos Pra participar É sim É sim É sério Quando eles me mandaram um convite Ó, tá Mas eu já tava cheia de trabalho Pra fazer, sabe? Então não dava Mas você não Nem eu esperava Eu não tenho nem... Eu achava assim Eu nunca tinha perfil pra... 1,50? 2,60? 2,60? Nossa Nossa Então por isso que eles chamaram Porque não postam 2,50 Que beleza, né? 2,50 não podem Fundamentais Me ligaram e falaram A gente pode conversar com você Da Record É sobre um assunto particular Aí você ficou logo cheia de medo Aí eu falei Meu Deus, o que será? O que eu fiz? Marcaram numa livraria Bem escondidinha ali Na Vila Madalena Aí duas pessoas Aí falaram Você teria vontade De ter interesse? Falaram o cachê Aquela coisa toda Quanto? Foi 65 mil Que isso? Ele fala, gente Eu falo E você já gastou tudo? Ah, Maria Não durou nem... Uma semana Uma semana, né? Não, durou mais Durou um ano, vai Ah, um ano Fez sua vida Família, né? A gente bota o matrinho ali Da tia Bota um negócio ali Não dirige Tem um pânico dirigir Não tem dinheiro, né? E também não pediu pra ter carro não O carro é um feio, né? Não tem dinheiro, né? Agora, de conta qual foi o momento assim Mais triste que você teve no programa? Mais triste? É Eu não tive momento... Não, não, não Também não Não teve momento triste? Ah, eu tive um momento Triste, de tristeza? Teve um momento assim De tristeza Que eu acho que foi Quando eu voltei do quarto E que a Patrícia tava me Estigando ali E ela ficava passando por mim Também você tava jogando na cara dela? E aí... Você voltou? Não, eu falei só a verdade, né? Na cara dela, assim O que aconteceu E aí ela ficava atrás de mim Eu ficava com medo de ela ficar ali dentro Ela tava no paredão Mas eu fiquei com medo de ela ficar ali dentro Porque eu não sabia se eu ia aguentar Assim ficar... Ah, sim Ela tava no paredão dela Ela também ir pro quarto Isso Voltar Não, não tava com medo de ela voltar De conviver com ela mesmo ali depois Naquela situação, né? Lá dentro Tava com medo de apanhar? Tava com medo de apanhar? Eu tive Há semana que é a Glícia Ah, pode acontecer Ninguém vai te bater Óbvio, ela era a Glícia Ela passava por mim, tá? Lógico que vai querer bater nela Tadinha, ó Tá, dá vontade Vai ter que colocar silicone já? Não, ainda não Tem que colocar silicone Vou colocar Vou colocar silicone Já gastou dinheiro? Eu pergunto, tá? Eu pergunto Eu sou a apresentadora Já gastou dinheiro? Não Nem um pouquinho do dinheiro? Eu comprei as coisas lá Que eu precisava O que? Assim que você comprou Mima assim de blogueira Que agora você é blogueira, né? Eu comprei a casa pra minha mãe Com dinheiro Com o dinheiro E eu investi o resto O quê? Invertida aí Por que você não compra dólar? Dólar? Você compra o dólar Bicho dólar tá caro, viado Tá caro Vamos chamar de viado Tá? Sou uma menina Desculpa O quanto Pô Compre o dólar Foi numa bolsa Pra pros Estados Unidos Morar nos Estados Unidos Sabe tudo acontece lá? Vou viver super bem Qual foi o melhor momento? O melhor momento Quando eu ganhei É verdade, gente Essa pergunta vocês fizeram de sacanagem comigo, né? Mas o Gominho não teve o melhor momento Eu tive todo dia O Gominho não teve o melhor momento Ele tá chorando O Gominho, gente Eu tive todos os dias Tá chorando Tadinho De mim nada É que todos os dias foram bons Todos os dias foi bom Menos O que você saiu, né? Isso foi horrível pra você E posso falar Eu saí bem no final Perdeu pra quem? Ai, eu pedi pra um monte de gente Eu saí em quarto Pendi pra Bárbara A Bárbara que ganhou, né? A Denise O Marcos Olive, do Teste Fidelidade Não, mas na sua roça, né? Que foi roça, no caso A minha foi dupla Foi a Bárbara e a Denise Eu saí Eu sabia que eu ia ganhar A gente sente como eu ia ganhar Já, pela... Você sentiu que você ia ganhar ou não? Em alguns momentos Eu senti que eu poderia ganhar Mas em alguns momentos Eu achei que o Kaysal poderia ganhar Sim Porque eu ficava sempre me colocando assim Tipo, pra quem que iria minha torcida Caso eu estivesse fora, assim E pela história que ele contava Lá dentro Pelas coisas que ele fazia a gente acreditar E tudo Eu achava assim Esse cara merece ganhar, assim, sabe? Então, e a família, né? No caso Mas a família lá dentro Mas a família não torcia muito Não, a família lá dentro, no caso Era a pessoa que eu torcia Que eu mais torcia, assim Mas não era que merecia, né? É meio que isso Só pra gente estar entendendo Não, não Merecia? Claro que merecia, né? A família era a minha torcida maior lá dentro Mas se eu estivesse fora assistindo Talvez eu torcei pra um sírio, pra um refugiado Toda aquela... Uma blogueira Não Mas era que ela era blogueira lá Não Já era Ela já era influencer Mas assim, assim que vocês saíram, né? Não sei, assim, isso é da época de vocês, né? Mas as pessoas antigamente No meu tempo, tá? Elas saíam do yearly E logo elas iam fazer um ensaio mais sensual No paparazzi, né? No paparazzi Tu acredita que tu acabou lá no nosso Na nossa edição, assim Você já não teve mais? Já não teve mais Hoje em dia Você toparia? Ensai mais sensual? Sim, toparia Peladinha No também toparia? Não Acho que eu não tenho esse Acho que as pessoas não vão Mas é pra você colocar silicone Você não quer? Você não pode fazer uma Playboy? Uma Playboy linda no meio da Amazônia Ô, Gominho, por favor Tá, por favor Vamos sério Você pode fazer uma Playboy, assim, linda na Amazônia? Depende aí da... Da proposta Eu também penso assim Você vai vender a proposta Acho que tem que ser mais do que o problema que você ganhou Mas assim, bem conceptual Sabe? Uma coisa assim, tipo, bonita Então, tem que ser mais também O valor tem que ser maior que o prêmio que você ganhou Porque o prêmio você não precisa tirar roupa pra ganhar Aí vai tirar pra ir pra revista Já o Gominho não ganhou Mas ela faria pelo conceito, pela arte Não é dinheiro Tem que ter dinheiro Pra mim é É que eu sou uma bomba relógio, né? Eu produzo muita coisa, sabe? É que a minha imagem vende muito É que eu sou muito bonita Sim Aí tem isso Concordo Gente, vamos agora pro quadro Coach Blogueirinha Eu não sei se vocês sabem, né, gente? Mas eu tenho essa profissão de coach agora E muita gente tá querendo ser coach Sem fazer um cursinho técnico de medicina, sabe? Então, assim Eu, como faço esse curso Tranquei agora Por conta do programa, né? Estrutura Ah, cocô Mas tudo bem Eu tive que trancar mesmo assim, sabe? A minha faculdade E eu vejo que tem muitos ex-BBBs Que fazem o mesmo Querem dar lição de coaching Sendo que eles não estudaram pra isso São ex-BBBs Não se formaram Vamos lá, gente Ana Mara Maroca Eu adoro Maroca Vou fazer uma confusão E eu não leio E nem assisto Confeição, mulher Gente, eu só tenho A cabeça é assim Ela vê lá a confusão A gente não tem, sabe? Vou fazer uma confissão E não leio E nem assisto A nenhum tipo de notícia Parece ali a reação, né? Existe um impacto Muito negativo No noticiário Prefiro ler Mentira Aí eu não Prefiro ler livros Informações com caráter positivo Isso faz um bem danado Você quer que eu lê pra você? É, fica muito longe Acho que eu tenho que ir pro Big Brother Pra aprender a ler depois Ihhh Ihhh Não, Gleice Não precisa não, Gleice Eu tenho um programa já com meu nome Eu não precisei ficar três meses Trancada dentro de uma casa Recebendo ordem de alguém Tá? Pra chegar onde eu cheguei Tem um ideal na conta? Sorry Muito mais Você acha que o Multishow Não ia me dar um milhão? Claro que sim Tá, Multishow dá O Multishow só chama A gente muito talentosa Eu, Grazi Acabou aí Tá? Pode ler Eu aceito sim Aceito sim Existe um impacto muito negativo No noticiário Prefiro ler livros Informações com caráter positivo E isso faz um banho danado Boas vibrações Ela tá querendo resumindo Ela tá... Não, você falou que ia ler Você vai ler Tá? Você falou que ia ler Você vai ler Eu vou ler Agora é a Gleice Ai, quero ver a Gleice lendo Vai, Gleice Quero ver você lendo Olha lá A professora Atraindo coisas melhores ainda Para a semana que se aproxima Delete as notícias trágicas de sua vida E seja feliz Lindo Ai, lindo Que coisa é ser coach É ser feliz e passar positividade Mas ela não quer mais falar do reality show dela O que você acha disso, Gleice? Você quer amiga dela? Amiga dela não E não é amiga da Ana Mara Eu sou amiga da Maroca Eu não conheço ela Nunca vi ela pessoalmente A Ana Mara Mas eu acho que... Mas você acha isso válido Dela não querer mais falar do BBB? Eu acho assim Que para algumas pessoas A experiência foi positiva Mas ela foi duas vezes E para outras foi... Então, por isso mesmo Pode ser duas, tá, Gélice Sei lá, não sei Para mim foi ótimo Eu não tenho nenhum problema de ser Chamada de ex-BBB Eu acho ótimo Até porque eu fui lá Ganhei um milhão É, para você que ganha é mais fácil também Não, nem é por isso Mas foi só positivo para mim, né? Para mim também Para o Gominho já é mais triste Porque ele não ganhou Ele não gosta muito Tá? Kleber Bambam É o que eu vou ler, né? Tá É o que eu vou ler, né? Tá, quero mandar Agora eu vou arrasar Vamos lá Vai Se você quer vencer Não fique olhando a escada Comece a subir De grau por degrau Até chegar no topo E aí, o que vocês acham disso, gente? Subir degrau por degrau Eu prefiro elevador Não subo escada Você não balha nada, hein? Não, faço cross Eu faço cross Tomo whey Ah, tá Entendi Mas escada eu não gosto Posso falar Você está só mostrando pessoas Dando positividade para as outras Isso não tem mal Isso aí foi o Bambam Então, não tem mal algum nisso Ah, gente Mas são pessoas que querem fazer trabalho de coach Porque hoje todo mundo quer ser, né? Aí quer colocar e sair As pessoas vão lá, comentam Eu comento lá Olha, quem comentou? Olha, começa a subir Comentou isso para ele? Comece a subir você então, comentário Sobe você Ninguém nunca viu você subindo Gente, vamos ver a frase que a Ana Paula colocou E se eu cair, minha querida? E se você voar? Ah, mas ela não é coach Ela está postando uma frase motivacional dos seguidores Por que ela está postando uma frase motivacional Se ela brigou com a casa inteira? Porque ela está lutando atrás do direito dela Você também, né? Brigou Você foi a maior briga Pegou nela Hum, aí, ó Pegou nela É por isso que eu falo, gente Coach desse jeito Pega pessoas assim, olha Com cabeça, sabe? Voando nas coisas Olha eu Gominho Gente, Gominho Você lê a sua, Gominho Essa frase é minha de Bob Marley Inclusive Não ganha o mundo e perca a sua alma Sabedoria é melhor que prata e ouro Bob Marley Aí a Cláudia Leite comentou embaixo assim A Cláudia Leite comentou falando Que era o recinto da Bíblia Já puxa, né? Do famoso, né? Para poder falar bem Né? Não, porque foi uma coisa engraçada A Cláudia Leite comentou falando que era o reciclo da Bíblia Só que não era exatamente o reciclo Bob Marley pegou pedaços do reciclo E fez esse trecho de uma música A graça teria que ver então As pessoas comentando o comentário da Cláudia Leite Não imagina É, vai lá ver Tá bombando Vamos ver o da Gleice? Ai, meu Deus A vida é bonita Isso daí é frase de quem não tem o que colocar E é Tá bom? E é bonita, não é? E é, né? É bonita, mas isso aí é porque você não sabia o que colocar de legenda Pode ser, mas vai ser bonita Aqui, joguei a foto Curtam Minha vontade é de falar isso O que planeja só de legenda? Planejo tudo Planejo tudo Eu já tenho todas as legendas do ano Já tá gravado Já tá tudo escrito, sabe? Ai vou mudando com o tempo Porque vão acontecendo as coisas no mundo inteiro, né? Que a gente tem que colocar uma legenda ou outra É um saco, né? Enfim, acontece cada coisa No mundo que a gente não imagina E, gente, é com essas dicas de coaching Que agora vai começar o quadro Assistente Blogueirinha Ex-reality é uma coisa assim São pessoas desempregadas, né? E vocês aqui são dois desempregados Não, Gominho Vamos ser sinceros, né? Eu trabalho São dois desempregados aqui, tá? Eu trabalho todo dia Eu tenho um programa de rádio E você, Gleice? Eu senti que ele jogou isso na sua cara Não para de rir, ele, gente Eu sou estudante Ah, tá estudando medicina? Não Estudo teatro Ah, teatro é emprego, Gleice Não é Não é Ator não é emprego, para E todos os dois investimentos Tá, não é emprego, nossa Os de sóculos Gente, eu vou dar uma entrevista de emprego agora pra vocês Pra vocês serem meus assistentes Você que nunca foi Já tem um passo pra trás, tá? Por que pra trás? Porque ela nunca foi pro Rock in Rio Não tem essa experiência Eu procuro gente com experiência, sabe? Mas aí seria boa ter experiência Botar alguém no mercado nova Vamos ver como é que ela vai sair na entrevista Ele já não quer É, já tá querendo estombar, tá vendo, né? Tá, então agora, meninas Eu vou estar dando essa oportunidade pra vocês Vamos ver quem vai ser melhor Bora Tá, vamos lá Fala um pouco sobre você Eu sou muito esforçada Ah, isso aí todo mundo é, né, gente? Precisamos de dinheiro Nem todo mundo é, não Já vendi vela no cemitério Que isso, gente? A gente precisa falar pra mim Pra trabalhar comigo, credo? Pra você ver que eu faço qualquer coisa, Fia Tá, Gominho, fala você agora Fala pra mim Eu já vendi salgadinho Numa cantina de escola Gosto, ó Eu comi o mais que vendia Tá me ganhando Depois eu fui logo pra televisão E aí tudo virou glamour Aí pra mim, ó Um ponto já pro Gominho, ó Foi pra televisão É assim Comigo também é assim Tá? Como você ficou sabendo dessa vaga? Me conta Na internet Na internet? Você viu na internet? Na internet da blogueira Na internet da blogueira E aí você se interessou muito? E daí tô aqui Tô precisando, é isso Preciso manter uma família Aqui em São Paulo Me mudei agora Preciso pagar aluguel Você se mudou com quem pra cá? Sozinha, por enquanto Ah, tá E você? Foi pela internet também Pelo Instagram Pelo Instagram? Nossa, ganhou ponto já Ganhei isso Ah, não Você quer Pelo Instagram Não é pela internet É o meu sonho trabalhar com você também Meu sonho É ter a sua energia assim Sabe, tipo Ter o seu Mãe, vai trabalhar com puxa saco Melhor Calma, gente É uma entrevista de emprego Calma, gente Não pode trabalhar Gente, tá com raiva, credo Competitivo Eu, hein O que você sabe sobre a empresa Blogueirinha LPDA? Ela gosta de ficar zoando As blogueiras na internet Nunca zoei ninguém Tô falando Nunca zoei ninguém Tá Não sou Comediantezinha não Tá bom Tá Desculpa Eu já tô com uma apresentadora E você, Gomes? Cara, o que que eu sei Eu sei que ela é muito esforçada Assim Ela tá sempre Ela tá nas premiações de Oscar Ela tá no Grammy Ela tá cobrindo tudo Ela tá ligada nas make também Porém 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 Você tenta puxar o tapete Das suas companheiras de trabalho Sim Marketing Eu vi seu último vídeo De maquiagem Ah, Júlia, você ficou Gondando as pessoas Eu achei péssimo Tá, mas Não precisava Ih, gente, vocês não querem Trabalhar comigo, não? É isso? Não, claro, né? Quer, mas É, pra poder te educar Quer trabalhar com alguém Realista Que fale a verdade pra você? Exatamente Ou tu quer ser bajulada? É Sério? Eu quero ser bajulada Quer? Ah, eu quero A maioria quer Não é? Isso é Por que você quer esse trabalho? O salário é ótimo Por que devemos contratar você? Por que que me deve contratar? É, por quê? Fala por quê? Ah, mana Por que, sei lá Que a gente já fica de vibes Assim, trabalhando E você Isso, e você? Ah, é porque a oportunidade De eu estar ao lado De alguém incrível Assim Tipo, de ter uma grande visibilidade Sabe? E assim, quem sabe Uma oportunidade de eu crescer também Ao lado de alguém Gente, a menina sabe o que ela quer, hein? Ela sabe o que ela quer Ao lado de alguém tão importante Assim, é uma oportunidade única Ela sabe o que você Quais são os seus pontos fracos? Eu acho que eu sou um pouco teimosa Quando eu acho que A minha opinião Ela tá certa E os pontos fortes? Eu sou muito Focada E você, Gomes? Meu ponto fraco Ah, meu ponto fraco é Eu sou meio paciente Assim, sabe? Com gente meio lerda Bem paciente Com gente lerda Sabe? Gente que O óbvio tá ali A pessoa faz o contrário Aí você bate nela? Não, não bato Mas eu respiro Eu conto até 10 e Sei lá Enquanto uma música Eu não me limpo Vai calmar Agora Meu ponto forte Não é isso Seu ponto forte agora Acho que eu sou dinâmico Assim Acho que eu sou Para toda obra Sabe? É meio que focada Assim, a gente tá aqui Pronto para tudo, né, mana? Nem tudo Qual a sua maior conquista profissional? Minha maior conquista profissional? Que eu conquistei com o meu dinheiro Ou com o trabalho que eu fiz Conquista Eu acho que a maior conquista profissional Foi eu ter me tornado Quem eu me tornei Digo, a personalidade E você, Gleice? Que a gente já sabe, né? Então, assim A minha maior conquista Foi o BBB? Não Foi muito Quase que você passa Quase que você passa Nessa entrevista Quase Foi Foi o BBB? Não, foi não Eu acho, assim O programa me ajudou muito Assim, mas eu acho que A minha maior realização um dia Foi ter entrado numa faculdade Assim, sabe? Quando eu ainda tava lá na periferia Assim Acho que foi o maior Tipo Onde eu vi ali que eu podia Realmente transformar a minha vida E foi, né? Porque através disso Eu acho que eu consegui Chegar lá na entrevista E contar uma história Que tu não estudou Tu que Você que falou Tô fazendo teatro Quem é que não sabe ler? Olha só Primeiro, eu tava em português Eu tenho dificuldade Estudei na Inglaterra Sim, cara Mas você fala A faculdade de que? Que você fez? Assim Eu estudei psicologia Mas eu tranquei também, né? Não concluí Ai, que nem eu, né? Prancou no terceiro mês Ai, no terceiro mês Você tá tão cansativa É, gente Eu acho mega cansativa No terceiro mês Nossa Mas eu já tô esgotada Eu já tirei também Todas as fotos que eu tinha que tirar Na faculdade, sabe? Mas eu tô amedicida também Que é muito difícil O quê? Tira 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 Tirou todas as fotos Tira todas as fotos Já coloquei No Instagram Ai, foi isso Vamos pro próximo quadro agora? Vamos, gente Pera aí Ai, gente Não vai ter vaga pra vocês A Fanny respondeu muito melhor E a Fanny já tá um tempinho também Porque ela não tá assim, né? Tanto na mídia A Fanny é ótima, que bom Tu gosta da Fanny? Adoro a Fanny Eu decolava assim, mês passado Pra quê? Um evento De quê? Por isso que é o quadro Vamos votar Gente, isso é pra vida, tá? Eu vou fazer perguntinhas pra vocês E vocês vão votar numa pessoa Ah, meu Deus Tá bom? É, pode ser personalidade da mídia Amigos que não são mais amigos Gleice também pode, tá bom? Quem vocês eliminariam na primeira semana? Eu tenho pessoa que eu eliminaria Eu também Eu posso falar, tá? Eu posso falar Bolsonaro Exatamente Na primeira semana Na primeira semana Na primeira semana Com certeza Acho assim, de fato Brincando de jogo da vida Não tem pessoa pra ser eliminada A não ser ele Sim Pra quem vocês entregariam Um prêmio de um milhão? Não vale você mesmo De um milhão? Isso Eu entregaria pra minha mãe Pra sua mãe, boa É uma boa escapatória Não pode ter pra mim, né? Mas o Guarulho não só pode responder Uma pessoa Você não responde essa pessoa Não posso abrir uma ONG? Não pode Não Instituição de Blogueiras Acho que é uma boa Tá Quem vocês levariam para o edredom? Agora, nesse exato momento? Ai, o... Chão Mendes Ai, já fiquei Já? E aí? Tava numa balada Tava na balada Tipo, pô, ele chegou em mim E o beijo Mara? Ah, não vou fazer ela aqui Tipo, é Mara, sabe? Porque agora ela tá com a Camila Cabelo, né? Então, pra eu não ficar Gente, grande coisa não é Tá? E você, Glei? Santiago Santiago é quem? É o nome dela, né? Ai, Wagner Tá querendo mudar o nome já, né? Nossa, eu nunca saí mesmo Mas não vale falar de quem já pegou Zulu Zulu Rafael? Rafael Zulu Rafael Zulu Rafael Zulu Rafael Zulu Você já falou com ele? Não Não tem intimidade com ele, tá? Pra chamar só de Zulu É que eu ciúme Pra quem vocês dariam kit banho? O que vocês dariam kit banho? O Gominho sabe? De alguém sim E essa cara? Nossa Não precisa falar quem, tá? Mas é cantor, é atriz Não fala a profissão dessa pessoa, pelo menos Tentou pensar em alguém Tentou ver pra quem eu daria kit banho? Não precisa falar o nome, vai A gente vai tentar Será que não seja pra... Ai, hoje Ai, pra quem eu daria kit banho? Você, então Vai você Assim, eu sei que eu usei essa roupa Essa semana Não, eu tô super cheirosa daqui Ah, o kit banho? Ai, tão difícil essa pergunta A Gleice sabe A Gleice sabe Não sabe pra quem dar o kit banho? Ah, eu posso falar Pra algum morador de rua que estivesse sujinho Assim, eu acho que eu daria um banho De um prato de sopa Pronto Pra sair bujeque Saiu Pelo menos ele conseguiu sair dessa pergunta Quem vocês dariam Quem vocês gostariam de ter conhecido melhor? A Abby Ah Vou de vontade de conhecer a Abby Não conheci Muita gente me compara com ela, né? Por conta desse programa Ai, minha mãe Ai, bicha Muita gente me compara com ela, né? Por conta desse programa Inclusive audaciosa, né? Audaciosa Nossa, se eu já sou assim novinha Mas não é velha Quando eu ficar velha Nossa, aí eu não vou ter que... Você vai ser a Oprah E você? Ah, eu gosto muito da Tata, por exemplo Eu nunca conheci ela pessoalmente Assim, você não sabe Eu gostaria de conhecer Eu conheci Não gostei, não Não? Não Eu não gostei Ela se acha muito, sabe? Assim, só A gente tem programas iguais Só que ela também é muito inspirada no meu, né? Essa questão de talk show Mulheres, sabe? Tem talk show Acho que é muito inspirado Meninas, agora vamos para o último quadro do programa Ai, gente, não acredito Demorou Demorou, Gleice Que isso? Vai pro ar, tá? Vai pro ar E olha só Não vai cortar, não Ninguém vai cortar, não Porque as seguidoras, elas xingam, tá? Mas ela falou, demorou de você dizer Não, não, não Profissão amigo da Ivete Fiz esse quadro inspirado em você Obrigado, amei Porque você adora dizer que é amigo da Ivete Às horas de dar um milhão pra ela Você não daria um milhão, né? Ela me daria de volta Ela me daria de volta Falando que ela já tem muito Que não precisa mais de nada Ou seja, fiz esse quadro agora Pensando em você Eu sou muito amiga da Ivete Ela me segue, tá? Ela te segue no Insta Não te segue, não? Mas dá pra responder Só o Guamim mesmo Vai poder responder Foi, né? Ela te mandou vídeo? Foi comigo Não, eu, gente Eu aqui, por favor Ela te mandou vídeo já? Foi um áudio Foi, a gente tava junto Você mandou áudio? Ah, mas isso aí também não quer dizer nada a ver Assim, a gente é bonita Exatamente de profissão, tá? Sim, sim De coisa de trabalho A gente é amiga, tá? Mas eu sei muito, sim Sobre a vida dela Quero saber quem sabe mais Eu ou você? Eu não sei quase nada Vamos ver então, gente Que eu vou fazer as perguntinhas Vamos lá, gente Qual o nome verdadeiro de Ivete Sangalo? Ivete Maria Dias de Sangalo Kade Acho que Kade ficou no final Kade Kade Eu sabia já também Um ponto pro Gominhos Era pra Gleice Que não respondeu, tá? Ah, vou ficar com zero Não, não sabia que ela tava participando também Vamos disputar, vai Ah, mas aqui é uma disputa Agora é uma disputa Não deu vontade Ela falou que tem áudio Tá se achando porque tem áudio? Não Falou assim Ah, eu tenho áudio Tá? Não ficou falando que tem áudio Qual a data de nascimento dela? Ah, eu só sei Eu sei que é 27 de maio Agora o ano eu não vou lembrar Ela tem que 47 anos Mas eu sou péssima de mágica Gleice que fez faculdade É, vai Que ano é, né? Hoje Tem matemática também nessa parte No terceiro período Se eu passo no terceiro período Sabe? Não sabe, né? 1972, tá? Ponto pra mim Pro Gominhos Era pra Gleice Onde ela nasceu? Em Juazeiro, na Bahia Juazeiro, na Bahia Com certeza Pronto pra mim pro Gominhos Zero pra Gleice Até agora a Gleice tá perdendo, gente Vamos lá Mas eu não Qual a comida preferida da Ivete? Várias Eu acho que é a cara de assado Bode, ela ama bode assado Não sei não A cara de assado Tô com ela da Bahia, né? É, a cara de assado Mas ela gosta muito de bode assado Não, é frito Errou! É bode frito, tá? É fácil Gente, eu vou brigar com vocês Vocês falam que era frito Vamos ligar pra ela pra perguntar? Será que ela te atende? Não sei, pega aí meu celular Falando já com as filhas, né? Ai, eu vou calhar Ela nunca tá com o celular Mas a gente tenta, né? Porque ela tem três filhas Aquelas coisas, né? Eu falei que ela não segue Não incha Ai, gente Ela vai e ela fala Oi, quem é? Aqui Muita amiga da Ivete Muita amiga da Ivete Ai, eu vou ligar pra casa dela agora Muita amiga da Ivete, né? Não, agora eu vou ligar pra casa Vou ligar pra casa Só pra poder dar na tua cara, seu vagabundo Ela desligou o telefone Ela desligou o telefone Me pegou o vídeo e desligou o telefone Tá meio mentiroso Ela é foda Ela é péssima, sabia? Ela não te conhece, né? Eu acho que não Ó, nem atende também Não quer, Gominho Pala de insistir Ela tem Bina Ela tem Bina Gente, não tá escrito Ivete Tá escrito Carol, gente No celular Não é Ivete Ivetinha Ela deve estar na Parede Forte Todo mundo na Parede Forte Ela adora a Parede Forte Ela ama Ela fica mais lá do que na casa dela Tá bom, Gominho Vamos ver, né? Mas então é bode frito sim, tá? É bode frito sim Tá bom, vá A gente atendeu com a minha e eu, hein? Jogou na tua cara? Que coisa Nem pra fingir, né? Que a ligação cai Ponto pra mim O Rominho até agora tá com dois glace Tá com o áudio dela Tá? Vamos lá Qual o jogo preferido da Ivete? O jogo? É, jogo Jogos Candy Crush Não, é Gamão Não, é Candy Crush É Gamão, Gominho É Candy Crush Por que é Candy Crush e não Gamão? Ela joga aquele crush o tempo inteiro Gamão também É mais da época dela, Gamão Mas ela também joga a mão Eu sei Mas ela joga Ponto pra mim, pro Gominho Tá? Porque a gente falou os dois jogos Você não falou nada, Glicie Caramba, gente Quantos seguidores ela tem no Instagram? Ah, deve ser mais de 20, né? Pode chutar, Glicie Parece que se você chutar você ganha Só se chutar Não tô impedindo Não, não vale ver, né, Gominho? Mais que você Que ela tem 28 milhões 21 Um ponto grandioso pra Glicie Agora Bora! Que bom, Glace! Linda! E no YouTube? Como é que tem no YouTube? Quanto é que tem no YouTube? Seguidores é a maior importância na vida de uma pessoa. Acho que ela tem 40 mil... Ah, acho que 1 milhão, 2 milhões. Não, ela tem 1 milhão, 729 mil e 383 seguidores. Glace! Acabou, Glace! Acabou o programa! Agora que você tava gostando, Glace! Foi um prazer te receber aqui! Gominho também, gente! Eu amei ter vindo! Eu também amei vocês, vão me despedir logo! Vem cá, me dá um abraço vocês dois, gente! Eu espero ver você no Rock in Rio, hein, Glace! Tá, tá bom, mas faz aí! Vou fazer a ponte aqui com o show! Ótimo, amor! Ótimo, a gente se vê no Rock in Rio que Gominho vai! Gominho vai, hein! Eu vou? Você não vai pro Rock in Rio? Eu não sei! Por que que tu não vai pro Rock in Rio? Não sei, mina! Eu vou dar um ingresso pra vocês! Pronto! Vou conseguir ingresso pra você, pro teu boy, pra você... Tem backstage? E pra Ivete! Ivete vai dar pro Rock in Rio! Como ela não vai te levar? Eu vou com ela! Olha, a camisade é essa, hein! Não atende, não convida pro Rock in Rio! Foi um prazer receber vocês aqui, viu? Obrigada, gente! Obrigada! Gente, esse foi o programa de hoje com eles, tá? Eu espero que vocês tenham gost... Calma, Glace! Calma! Meu Deus! Gente, esse foi o programa de hoje com a Glace e com o Gominho, gente! Espero muito que vocês tenham gostado! Dê like no vídeo, gente! Compartilha com todo mundo! Comenta o que vocês acharam também, tá bom? Comenta! Um beijo! Até a próxima semana! Tchau! Beijo! Não gostei, tá? Não gostei, não gostei, não gostei... Não gostei da Glace! Já chamou muita atriz a Glace, tá? A sua atriz não dá uma entrevista... Gominho é isso, né, gente, que vocês viram! Se fala muito, acha que ainda é entrevistador, amigo de Ivete... Quero ver cantar lá no programa agora com a Ivete, vamos ver! Que eu vou estar no programa com a Ivete, agora ele? Não sei, não gostei... Nem sei se eu quero ir para o ar! Não sei se eu quero ir para o ar! Não sei se eu quero ir para o ar!